Ah, o fãs! O que falar de um fãs? Vamos aqui falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó, do Facer da Rádio Custom Shop. Um pedal de fãs baseado no famoso e clássico Fuzz Face. A gente tá falando aqui de um pedal de fãs, óbvio, baseado no Fuzz Face. Pra quem conhece Fuzz Face, muito conhecido com o nosso aclamado Jimi Hendrix, pai da guitarra aí. Um dos caras que me influenciou basicamente pra amar esse instrumento. E eu estou sim me aventurando em timbres e sons diferentes, fora da minha caixinha, da minha zona de conforto. Eu tô tentando sair um pouco da minha zona de conforto e nada mais do que se aventurar nos fãs, né? Cara, eu confesso que esse fãs aqui é feito pela Rádio Custom Shop. Ele pertence à série Minis deles. Se você não conhece o trabalho da Rádio Custom Shop, procura no Instagram, segue os caras lá. Vou deixar aqui o link deles lá. Procura, trabalho sensacional. Ele manda demais, um produto de qualidade. Você vai ver aqui, depois eu vou fazer uns takes, você vai ver que o produto é de qualidade. E a gente tá falando aqui de uma série Minis. São vários pedais Minis pra você poder encaixar no seu borde. Às vezes seu borde tá com um pouquinho de espaço. Eles aqui atendem da melhor maneira. Eles têm compressor nesse modo. Eles têm a versão do HAT, que é uma distorção sensacional. Tem o Screamer, que é baseado no TS. Tem o compressor Orange lá, que é baseado num compressorzinho bem conhecido também. Tem delay, enfim. E o, claro, o Fuzz Face, né? Também é baseado lá. E é dessa versão Mini. Cara, são sensacionais esses pedais da linha dele. Vale muito a pena. O valor é bem legal pra você investir. Então, se você gosta de fãs, ou gosta do HAT, ou do Tudo Screamer, ou de compressor, de delay, você precisa desses pedais. Dá uma conferida nessa série Minis aqui, que tá muito legal. Falando aqui do pedal propriamente, nós temos três nobezinhos aqui. Esse pedal, ele é feito com um transistor de silício, bem clássico, bem lá no modo mesmo do Fuzz Face. A gente tem um switch de liga e desliga. Apertável, bem legal, bem resistente. Nesses três nobes, nós temos aqui Level. A gente vai regular a intensidade da sua guitarra com o do efeito. O Bias, ou Bias, que a gente aqui vai regular. Você vai ver, ele vai começar a atuar no transistor mesmo, de silício, deixando ele mais nervoso ou mais controlado. E eu vou mostrar pra vocês isso aí. Isso, o segredo tá aqui no Bias. O segredo tá aqui. E por último, o Fuzz, né? Que seria mais aí a quantidade de drive. Só que a gente tem que ter cuidado aqui, que conforme a gente vai adicionando mais ganho, mais Fuzz, ele também vai abrindo o som. Ele vai adicionando uma tonalidade extra ali. Então, se você deixar no máximo, ele vai vir rasgando. Porém, ele vai vir muito mais agudo. Mas tem uns macetinhos que eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra poder cortar isso aí e ajustar. E, cara, fica sensacional. Eu que não gosto de fuzz, adorei demais, curti demais. E vai entrar no meu borde, assim, definitivo. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro teste. Eu vou mostrar pra vocês o somzinho que essa caixinha aqui faz. Vem comigo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o som propriamente desse fantástico fuzz aí da Rádio Custom Shop. Eu tô usando o meu borde aqui. Tá tudo desligado. Eu só tô usando a HX ali, um simulador de Fender. Clean, cleanzão mesmo. Nada ligado, nem delay, nem reverb, nada. E o som do amplificador tá assim, ó. Capitador do braço, ar da ponte. O fuzz, ele tá no primeiro pedal da cadeia. Então, ele tá indo do fuzz pro borde. Ligando esse bichão, sente o som disso aqui. Aí você fala, ah, tá muito rasgado o som, eu não gosto de som assim. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente pode chegar no timbre que... Olha a gama que esse pedal tem. Vamos lá falar aqui propriamente dos nobezinhos. Como eu falei, aqui é o level, ou seja, é a saída, né? Com relação à minha guitarra, a entrada do sinal e a saída. Aqui o bias, ou bias, é onde ele vai atuar, né? Diretamente no transistor. É onde a gente vai conseguir uns sons bem loucos de fuzz. E aqui propriamente é o ganho. Como eu falei, ele automaticamente, além de dar ganho, ele também dá um pouquinho de tonalidade. Ele abre o som do pedal. E eu vou te dar um exemplo aqui agora disso. Se você reparar, com pouco ganho aqui, o som fica mais fechado do driver. Eu vou abrindo o driver. Você repara que ele também vai me dando mais tonalidade. Além do ganho, é claro, né? Vamos abrindo aqui. Vamos abrindo aqui. Sustém praticamente infinito, né, cara? Vamos abrindo aqui. Vamos abrindo aqui. Isso, o fuzz no máximo, né? Vamos aqui agora mexer no bias aqui para você sentir as alterações que ele vai dar. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui seria o mais louco, né, do pedal Aí você fala assim, pô, mas o som tá esquisito, eu não gosto Mas tem gente que procura esse som aqui Eu, pessoalmente, sou mais dessa praia aqui, ó Deixa eu ligar aqui o delay E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Apesar dele ser bem rasgado, cara Eu consigo identificar As notas, né, os acordes aqui Cada notazinha dedilhada aqui Quando eu dou aquela escovada na guitarra Eu consigo identificar, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó E ele também serve para essa onda mais blues aí, caso você... Quem não sabe, o John Mayer usa muito também é o Fuzder Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Apesar dele ser bem rasgado, né, os acordes aqui, ó Se inscreva no canal Agora eu adicionei um compressor Desligando o compressor Cara, tem muita, muita opção Se inscreva no canal Tem muita opção Então é isso É mais pra você mesmo ter uma noção Sonora da qualidade Desse pedal aí da Rádio Custom Shop Fica meu agradecimento aí A Rádio Custom Shop Esse pedal é fantástico Se você quiser, é só entrar em contato com eles no Instagram Que você vai achar lá E você vai poder Tem vários outros pedais da série Mini Dele lá no site É só você dar uma olhada Ver o que mais te agrada E aí sim, adquirir Então galera, fiquem com Deus Obrigado por ter ficado aqui até o final Deixa like, se inscreve Aquela coisa de sempre Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus Até a próxima Tamo junto Valeu Fiquem com Deus